Bom pessoal, então deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu hoje de manhã. Eu fiz uma postagem no canal do Telegram com texto falando sobre isso. Fiz uma postagem no canal do WhatsApp também falando sobre isso com textinho. E fiz um texto, uma postagem na parte de postagens na aba comunidade aqui do YouTube, onde eu expliquei a situação também. A minha intenção era logo de manhã gravar um vídeo e falar isso aqui para vocês logo de manhãzinha cedo. Mas infelizmente eu sequer estava conseguindo subir vídeos no meu próprio canal e isso impossibilitou, mas acho que agora já vai dar. E o que aconteceu é que assim, vamos falar um pouco sobre isso. Eu costumo lavar muito pouca roupa suja aqui perto do que eu gostaria. Eu sou bastante diplomático nesse sentido. Eu reclamo muito menos do que eu deveria das coisas que acontecem na rede. Quem acompanha o canal aqui desde o início, desde que eu comecei aí há uns anos atrás, quando eu tinha uma câmera muito ruim, um som muito ruim, um microfone, uma captação péssima. Tanto é que eu tirei muitos vídeos aqui. Os primeiros por quê? Porque a qualidade do vídeo e do áudio, eles reduzem o alcance do canal se for muito baixo. Então eu tiro para tentar aumentar o alcance que já é baixo. Eu acho que a qualidade do vídeo ruim retira menos o meu alcance do que o conteúdo que eu discuto aqui, que na maior parte das vezes ele é bem sabotado. Assim, quem acompanha o canal desde o início sabe de todos os dribles, todos os malabarismos que eu tive que fazer para continuar atuando na rede falando as coisas que eu falo. Lá no início, quando eu comecei o canal, eu sempre disse, no momento em que eu começar a fazer vídeos para agradar público e para agradar sobretudo aquilo que a rede espera, por favor saiam do canal, me critiquem e me chamem de qualquer coisa ruim, porque eu vou estar negando aquilo que é a proposta central do canal. Quem acompanha o canal desde o início, essas pessoas são fundamentais porque elas são o lastro do canal, permitiram a continuidade do trabalho, já que me acompanham há anos, muitas desde o início, tanto acompanhando quanto apoiando o canal, que é fundamental para a manutenção do trabalho com esse nível de dedicação. Se a gente não fica o tempo inteiro tentando entender as coisas que acontecem, a gente não consegue fazer isso. É preciso de uma dedicação extrema para a gente conseguir entender os processos que acontecem. Se tiver que mesclar com outras atividades profissionais, fazendo isso aqui um hobby, eu não conseguiria chegar às mesmas conclusões que eu cheguei, entendeu? Os caras que pensam as estratégias, que ferram a população, eles ficam, eles são pagos, eles estão ali o tempo inteiro para fazer aquilo ali. Então exige um nível de dedicação e se não fossem essas pessoas que estão aqui desde o início, seria muito difícil. Então essas pessoas são a estabilidade, tanto nas visualizações quanto com o apoio que dão. E todas essas pessoas já viram tudo que eu tive que fazer, tinha momentos onde eu não podia botar título nos vídeos, entendeu? Eu não podia escrever nada. Até se eu escrever a palavra geopolítica, por exemplo, eu perdi a monetização. Então eu já passei por bastante coisa aqui no canal, eu não estou aqui desde ontem, entendeu? Claro, eu não estou na rede há uma década, mas eu já estou há alguns anos aí, uns 3, 4 anos. E eu já vi muita coisa, assim, já driblei muita coisa, né? Já vi muita picaretagem na rede, né? Eu sou um cara muito ressabiado, assim, eu sempre tomo muito cuidado onde eu vou, tanto é que eu não vou a lugar nenhum. E... porque a gente sabe mais ou menos como é que a banda toca na rede, entendeu? Então eu prefiro fazer um trabalho extremamente independente. Não quero dar visualização para gente que eu efetivamente não admiro o trabalho, então... Vocês já devem ter entendido isso. Mas o fato é que... Tem ficado ruim, muito ruim, assim, né? Tem sido bem difícil. Porque... O que eu percebo, né? Sempre que vocês comentam, professor, poderia aumentar, alavancar e tal, se fizesse tal coisa... Eu já tentei várias coisas, na verdade, né? E o meu objetivo aqui no canal é o seguinte... É fazer um registro do que acontece o mais sintético possível, para que não tome todo dia de vocês. Então eu faço um resumo das principais notícias geopolíticas e analiso minimamente ali aquele fato sem ser cansativo, entendeu? Então eu trago seis notícias e falo elas em 50 minutos. Isso, para mim, é breve. Cada uma dessas notícias mereceria uma ampla expansão que ocuparia muito do tempo de vocês. Então eu tento ser o mais sintético possível. Só que acaba acontecendo o seguinte, né? Eu já tentei bastante coisa. E o grande problema não é tentar isso, isso ou aquilo ou outro, entendeu? Porque eu já tentei vídeo curto, já tentei várias coisas aí, né? A questão é o conteúdo do que é discutido. É aí que o bicho pega, entendeu? É aí que a coisa se processa. E por quê? Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque hoje de manhã, né? Eu fui olhar de manhã cedo como é que estavam os comentários para responder a vocês. Aí eu percebi que não tinha nenhum. E isso, lógico, não é habitual. Não é habitual porque sempre que eu olho o celular, tem comentários já do vídeo da manhã, entendeu? Tem um número X, assim, médio. Às vezes maior, às vezes um pouco menor. Mas fica naquela casa, digamos assim. Eu vou olhar depois de uma quantidade X de tempo, já tem 700 visualizações. Isso é uma coisa que eu já sei que vai acontecer. Pode ter 900 e pode ter 600. Agora vai estar nessa casa. Aí eu fui olhar, tinha 40. Depois eu pensei, ô, só um pouquinho, só um pouquinho, né? Alguns vídeos atraem um pouco mais, mas outros atraem um pouco menos. Mas 40, isso está fora do normal. Não tinha nenhum comentário. E tinha alguns comentários em vídeos anteriores dizendo, Ah, professor, estou preocupado porque tu não subiu o vídeo ainda. E o vídeo já estava lá, entendeu? Há uma meia hora. Aí, o que que eu pensei? Bom, os caras não notificaram quase ninguém hoje. Aí eu repostei o vídeo mais duas vezes. Ou seja, o vídeo de hoje vai aparecer três vezes para vocês, para ver se alguma delas notifica, porque não foi notificado. Tanto é que sequer eu fui notificado, porque nem eu conseguia ver na minha tela inicial do YouTube Studio, que é onde a gente olha ali os números. Eu não conseguia ver os números de hoje. Eu vi os números do vídeo de ontem. Ou seja, hoje chegou o absurdo de nem eu ser notificado. Aí eu tentei repostar e os vídeos não apareciam. Ou seja, eu não estava conseguindo nem postar os vídeos de manhã. Então, isso vai se tornando estressante. Por quê? Porque eu tenho um processual de trabalho. Tanto é que eu não faço live. Vários de vocês perguntam. Eu não faço live porque eu acho que eu vou despender um tempo maior e eu não vou conseguir ser tão sintético, dadas as características da live. Alguns de vocês dizem, Mas professor, tem um superchat. Assim, eu aposto muito mais na qualidade do trabalho do que propriamente na questão do... Me perdoem a expressão do caça-níquel, entendeu? Eu acho que se tem um conteúdo legal e bacana, as pessoas apoiam por vontade própria e elas vão procurar formas de fazer isso, sabe? Então, eu primo mais por deixar um registro fiel das coisas que acontecem do que propriamente por dar o like, se inscreve, deixa eu não sei o quê. Quando eu falo sobre os apoios sempre no final do vídeo, é porque sem os apoios não tem o canal. Então, é uma questão estrutural. Eu não posso fugir disso, embora eu também não goste. Se as pessoas apoiassem muitas vezes sem eu falar sobre os apoios, pô, seria perfeito. Mas eu preciso manter. Agora, o canal vai bem desde que a rede seja minimamente estável para mim, entendeu? Se der um espacinho que for, o canal cresce. Só que os caras, eles vão estressando a gente na forma como eles boicotam. Eles associam o meu vídeo a vídeo de música, a vídeo de culinária, que eu já vi. Então, assim, porque eu tenho lá fontes dos cliques. Então, por muito tempo, os caras associavam com vídeo, todo tipo de vídeo. Então, assim, como é que um cara que está numa vibe de ver uma coisa vai querer ver sobre o Hamas, por exemplo? Isso aí não vai acontecer. Então, isso reduz o alcance. Oferecem, mas oferecem nos lugares errados. Oferecem nos lugares certos, claro, isso acontece. Mas não é a forma como poderia ser, dado o tempo que o canal tem e a seriedade do trabalho que é feito aqui. Tive vídeo desmonetizado? Tive. Fui aprendendo a jogar com isso? Aprendi. Então, hoje eu faço um trabalho, pego a mídia. Uso a mídia russa? Uso. Uso a mídia chinesa? Uso. Uso a mídia do Catar? Uso. Uso a mídia da Turquia? Uso. Mas eu uso majoritariamente a mídia corporativa, porque a rede prefere isso. E a partir dali eu faço uma discussão crítica, dentro daquilo que é possível fazer. Entendeu? Então, o cara vai aprendendo a se locomover. Então, na impossibilidade de banir o canal, porque eu tomo todos os devidos cuidados, os caras vão lá e invisibilizam. Não notificam. Porque a coisa mais importante que existe para qualquer coisa na nossa vida, ao meu ver, para o mundo do trabalho, e também para o mundo da disciplina, da vida pessoal, e na rede isso não é diferente, é a constância e o horário. Então, eu primo por todos os dias o vídeo estar lá no certo horário, porque as pessoas acabam confiando. Quando eles não notificam as pessoas, o cara diz, ah, esse cara posta vídeo uma hora em um horário, outra hora em outra, e a atenção na rede é muito volátil. Então, o cara vai para outro canal e não volta nunca mais. Então, isso é uma forma de atrapalhar o trabalho também. Então, essas coisas que vão acontecendo, e hoje chegou o absurdo de não notificar nem as pessoas que estão sempre aí, e até se o cara procurava, às vezes não achava o vídeo, isso atrapalha o trabalho. Porque muitas das pessoas que assistem, sequer esperam a notificação porque ela não chega. Eu sei porque vocês me comentam essas coisas. Aí o cara vai lá olhar, mas hoje os vídeos não dava para ver nem que eu procurasse por ele. Então, eu tive que postar três vezes. Eu mesmo fui procurar meu próprio vídeo e não estava lá. Isso atrapalha demais o trabalho, isso é desgastante, entendeu? Então, a rede, ela não precisa me alavancar. Isso não vai acontecer dado o conteúdo que eu discuto aqui. Mas ela pode não me ferrar tanto assim. Pelo menos a parte instrumental mínima, ela precisa garantir. E quem acompanha o canal sabe que esse tipo de coisa que eu falo são muito eventuais. Só que está muito difícil, entendeu? Aí os caras falam, queremos uma discussão séria na rede, sem fake news, sem não sei o que, sem não sei o que. Eu estou trazendo toda essa discussão aí. Com notícias da mídia que a própria rede considera aceitáveis. Com fontes. Eu estou dialogando com o contraditório, inclusive porque eu acho o trabalho da mídia corporativa uma merda. E eu estou trazendo esses caras por uma questão de necessidade do jogo das redes, entendeu? E mesmo assim, não vai. A rede não quer nenhum tipo de discussão qualificada. Fala assim, saúde mental nas redes, com muito clickbait, muita ansiedade. Eu não faço clickbait, não desperto ansiedade, não falo que uma guerra vai começar quando ela não vai. Não fico falando breaking news toda hora, não fico falando alerta, atenção toda hora. Eu uso o alerta quando existe um alerta, como o dia de hoje. Que é o risco do meu trabalho, entendeu? Então, quando eu comecei a atuar na rede, eu nem... Eu fui lá na pandemia, eu nem sabia que... Eu fiz vídeos porque a gente estava trancado, entendeu? Eu tinha que falar. Eu dava aula virtual para os alunos, mas... Estava em casa na frente de uma câmera, me acostumei e fui fazendo. Vocês próprios que acompanham, professora, aposta nisso, é legal os teus vídeos. E o trabalho foi indo, foi crescendo, entendeu? Eu achava que ia ter umas 30, 40 pessoas acompanhando aí no máximo. Aí, no mês passado, no início de 2024, final de 2023, o canal estava na casa de 10, indo para 15 mil pessoas. Aí, quando chega nesse patamar, aí começam as pessoas a dizer, professor, não estou sendo notificado. Aí os caras começam a desinflar, meus números sempre caem para o mesmo lugar, voltam para o mesmo lugar. Só que hoje, o que que disparou, o que que foi cruzar a linha vermelha? Foi não notificar, foram os caras que estão desde o início, nem eles conseguirem ver o vídeo, entendeu? Então, os caras estão querendo deixar só a água do nível morto para eu beber? Qual é o problema aqui, afinal de contas, entendeu? Então, esses erros, entre aspas, que vão se acumulando ao longo do trabalho, eles vão desgastando a gente. Tanto é que hoje, eu sou um cara muito metódico na hora de trabalhar. Vocês já devem ter percebido, eu tenho um apreço muito grande pela disciplina, e, claro, pela fonte, da informação, por tudo, né? Tanto é que é isso que me mantém vivo aqui, mesmo discutindo as coisas que eu discuto. Eu tenho um apreço muito grande pela disciplina e pelos horários. Hoje, os caras já atrapalharam todo o meu dia, todo o meu dia, porque eu tive que gastar um tempão com isso aqui, estou tendo que gravar esse vídeo aqui para contar para vocês o que aconteceu, Então, no vídeo de amanhã já vem menos assuntos, já são questões que eu vou ter que deixar de fora para o vídeo de amanhã. E eu não gosto desse tipo de saída do percurso, porque, assim, aprendizado é disciplina e é constância. Isso é muito importante no processo de aprendizagem. Eu estou me estendendo no vídeo, mas eu acho que é preciso conversar sobre isso às vezes. E hoje, para mim, os caras cruzaram uma linha vermelha, que torna muito difícil o trabalho, se essas coisas vão se repetindo, entendeu? Porque tu vê, existe um vídeo com certas características. Esses vídeos, eles vão mantendo umas visualizações. O número X, porque eu estou discutindo questões que estão na mesma esteira de compreensão. Aí tu vê que os caras estão ali e daqui a pouco começa a desaparecer. E as pessoas reclamando, não estou sendo notificado. Então, os caras vão desinflando a partir da invisibilização do canal. Não é só o fato de oferecerem muito pouco, ou quando me oferecem, me oferecem junto com vídeos que não têm nada a ver com geopolítica. Embora, às vezes, apareçam vídeos de geopolítica mais minimamente. É o fato de atacarem, inclusive, as pessoas que estão aqui inscritas. Tem gente que reclama que foi desinscrita, tem cara que reclama que deu o like e que saiu. Então, isso é muito problemático para manter, assim, as coisas nesse nível, sabe? Claro, eu vou driblando, mas eu estou dentro, eu me preparo para certas eventualidades. Mas aí os caras tirarem todas as minhas visualizações, todas elas, não oferecerem, a ponto das pessoas virem dizer que o vídeo não subiu no dia, já que o vídeo já está programado desde ontem. Qual é a questão? Eu subi o vídeo três vezes hoje. Se vocês olharem, vocês vão encontrar o meu vídeo três vezes. E tanto é que essa reclamação, eu nem sei se ela vai chegar nas pessoas. Porque dentro do meu próprio canal, o cara ativa o sininho e não recebe as notificações. Isso é um completo absurdo. que os caras estejam completamente imputecidos pelo fato de haver uma discussão crítica a Israel na rede, ou qualquer outra coisa. Quando começou a guerra na Ucrânia foi esse inferno. A questão dos palestinos é sempre esse inferno para discutir, entendeu? Ou o cara louva Israel, ou se não, o trabalho do cara invisibilizado na rede. Mas o fato é que pessoas querem ver isso. Aceitem ou não a rede, as pessoas querem ver certas coisas. Existem as pessoas que estão com a sua cabeça já diluída em ácido por causa do conteúdo podre que a mídia corporativa e boa parte das redes ofertam. Mas tem pessoas que querem ver discussões cabíveis, que sabem procurar. O trabalho que as redes fazem é esconder muito bem os conteúdos que são qualificados. E isso que eu estou falando de uma rede de streaming como o YouTube, onde ainda dá para discutir alguma coisa. De todas as redes que eu testei, o YouTube ainda dá, sabe, driblando muito quando eles não ferram completamente a minha vida como está acontecendo agora. Dá para discutir. Agora, nas redes sociais como Facebook, Instagram, não tem como. Eu já fui banido e não consigo ficar. Eu não consigo sequer postar muita coisa lá. Então até que eu nem tento mais. Redes alternativas. Já tentei o Rumble, por exemplo. Mas o Rumble, até onde eu sabia, pelo menos até o mês passado, ele estava proibido no Brasil. Então não tem só a censura da própria rede. Tem um trabalho também que exclui vários conteúdos, entendeu? Então é o que eu estava banindo o Brasil. Eu não apostei no Rumble porque dava para ver que os caras iam... Então eu parei. Tentei o Odissi, mas as pessoas não assistem o Odissi. Então eu estou sendo bem realista. Esses conteúdos aqui, essa discussão, muitas das discussões que eu faço aqui, e que eu já fiz ao longo de todo o tempo que eu tenho canal, são uma das discussões mais malditas que se pode fazer. que é o que eu disse dias atrás. Eu posso falar sobre críticas ao sistema em abstrato? Isso não tem problema, isso é até alavancado. Eu posso falar que existe um grupo X sem cara que comanda todo o resto da sociedade? Sim, eu posso falar isso, desde que eu não cite nomes. Agora, a partir do momento que eu trago fatos, notícias, e cito nomes de empresas, de pessoas e de países, e de governos, e de representantes, e de agentes, aí a coisa desgringola, entendeu? Por isso que muita gente fica só na parte que até eu discutir, no sentido de reflexão e troca de ideias, não é discussão no sentido de bate-boca. Sobre essa questão do conceito do abstrato, por isso que muita gente fica no abstrato, que a partir do momento que tu cita nomes, uma coisa é falar, existem corporações transnacionais, outra coisa é citar o nome de gestores de ativos, de empresas farmacêuticas, como já aconteceu aqui no canal, aí o teu alcance cai. Porque criticar um imperialismo em abstrato, a rede gosta, isso aí é uma discussão, muitas vezes acadêmica, e que vai manter ali. Agora, quando tu cita quem são essas pessoas, quem são esses agentes, trazendo notícias, aí é que a porca torce o rabo, entendeu? Então, assim, eu mandei uma reclamação lá para o YouTube, falando a mesma coisa que eu falei aqui, olha, hoje ficou impossível, normalmente vocês ferram a minha vida, porque eu percebo, mas o canal cresce. Eu percebo que quando algum vídeo escapa, ele escapa e ele chega a mais pessoas, porque isso acontece eventualmente, muito eventualmente, o número de inscritos sobe. Então, se os caras oferecerem o conteúdo, ele vai bem. Sem eu precisar fazer live, sem eu precisar fazer canal de corte, ele vai bem. Então, o ponto fundamental aqui, se der uma mínima oportunidade, para que, ou pelo menos se não sabote o canal, ele vai continuar. Foi o que eu mandei na mensagem para o YouTube. Vocês ganham com isso, porque as pessoas vão ficar mais tempo aqui. O índice de retenção nas pessoas no vídeo é alto. Tanto é que a quantidade de propagandas é enorme, porque o percentual de vídeo assistido sempre é alto, as pessoas assistem a maior parte do vídeo. Num período de atenção reduzida, que a internet estimula, que as pessoas assistem em um minuto, nem isso, 30 segundos, um TikTok, way of life, de 7 a 10 segundos de atenção, o vídeo manter pessoas por vários minutos, maior parte do vídeo, por isso que tem um monte de propaganda. Eu não quero acreditar que eles sabotam enfiando um monte de propaganda nos vídeos. Eu vou analisar tecnicamente que é por causa do nível de retenção. Porque é uma discussão séria, sem xilique, sem mentira, sem uma visão tendenciosa, embora com uma visão firme e honesta sobre qual é o meu ponto de vista de mundo. Eu não fico fazendo propaganda. Eu estou deixando claro qual é a minha visão de mundo. Todo mundo tem a sua. Eu sou crítico da OTAN, sempre vou dizer isso, eu sou crítico dos interesses financeiros transnacionais, britânicos e estadunidenses. Esse é o norte do canal, é a crítica a isso. Então isso não tem como tirar, até porque o canal acabaria. Agora, não tem propaganda, não tem proselitismo, não estou querendo que ninguém acredite em mim, em convencimento, não assista a outros. Assista tantos quantos possíveis. E compare com o trabalho que eu faço. E aí tire as suas conclusões. Tem lugar para todo mundo poder botar as suas ideias. Desde que a rede não seja tão problemática para alguns, entendeu? Porque a questão é assim, quando não se vende porcaria, e aí a gente pode falar tanto a direita quanto a esquerda, porque existe a histeria de direita e de esquerda, e essa é a alavancada. Muito alavancada. Porque isso gera uma divisão e uma angústia na sociedade e uma incapacidade de resolver problemas. Porque tanto por um lado quanto por outro, quanto os que lacram, quanto os que imitam, eles produzem um tipo de sociedade que é insuportável, que é o que a gente vê muitas vezes nos trend tópicos do Twitter. Agora, quando a gente busca o centro, não estou dizendo buscar o centrão, estou dizendo algo que é mais da realidade, é esse tipo de trabalho que não é bem-vindo. Porque isso vai demonstrar que existe algo que tem que ser levado em consideração nos dois lados e muitas coisas têm que ser descartadas e a gente chega à conclusão de tentativa de resolução dos problemas reais e não de geração de mais problemas. É a compreensão do mundo tal como ele está colocado. Tanto é que o nome do canal Verdade Concreta é o quê? A verdade sempre é concreta. Só que ela é de difícil apreensão. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da Verdade Concreta. Eu estou dizendo que eu estou buscando isso aí. E que a verdade sempre é concreta e complexa. E que existe algo lá que precisa ser compreendido e que exige um grande esforço de compreensão. Só quando a gente entende a realidade material, é possível intervir materialmente na realidade e mudá-la. Só que é justamente a tentativa de apartar as pessoas dessa realidade que existe, que está lá e que é possível ser transformada e que a rede tenta coibir. Aí ela vai estimular o quê? O piradaço conservador e o maluquetes identitário pseudoprogressista. E aí esses caras dominam toda a discussão da rede. Eu estou fazendo algo fora disso, tanto que eu nem discuto essas pautas. Se eu nunca venho me perguntar sobre várias dessas pautas de costumes, eu estou cagando para isso. Me perdoe a expressão, entendeu? Porque isso aí é só fumaceira. Assim como é para os caras do topo da pirâmide socioeconômica, eles mobilizam pautas de costumes para enrolar trouxa. O cara ficar brigando ali com o vizinho, com o familiar, com sei lá o quê, entendeu? No caso de sei lá que assunto for. Isso aí é só para enrolar, idiota. É preciso entender o âmago das questões que realmente movimentam, sabe, a sociedade. Então é isso, cara. Eu fui muito além do que eu deveria, mas é porque eu realmente fiquei irritado, assim. Fiquei bem irritado. Espero que esse vídeo pelo menos chegue às pessoas que acompanham o canal, porque eu postei três vezes o mesmo vídeo hoje. Espero que algum deles chegue. Esse aqui é o quarto. Só que eu postei três vezes o mesmo vídeo. Para vocês verem o estágio problemático que está. Espero que esse aqui notifique, pelo menos, né? Espero que as pessoas sejam notificadas, que eu consiga conversar com as pessoas que estão aqui no canal. Que não existe essa coisa. O cara tem ali pessoas que estão seguindo o trabalho dele. Se a rede não quiser, vocês nem têm acesso ao meu próprio conteúdo, entendeu? Eu não consigo me comunicar com as pessoas que estão inscritas aqui. Muitas vezes é um cara que é membro. Então é um cara que segue, ele mesmo entra aqui e não encontra o vídeo. Então, assim, se a rede não me atrapalhar, ela já ajuda. Ela já ajuda. Notifica o cara. Pelo menos o cara pediu para ser notificado, notifica a pessoa. Que o cara consiga chegar aqui e achar o vídeo, entendeu? Que eu próprio consiga ver o próprio vídeo, os números do vídeo que eu coloquei, como hoje de manhã eu não estava conseguindo. Se tiver uma possibilidade estável de convivência, eu sou muito diplomático. Trabalhei minha vida inteira com pessoas, fui professor, coordenador, diretor. Trabalhei minha vida inteira com gente que eu detestava, em lugares que eu detestava muitas vezes. Com alunos que eu detestava, com professores que eu detestava, com alunos que eu gostava, com professores que eu gostava. Então eu sou diplomático, aprendi a conviver bem com quem eu não gosto. Então eu e a rede, a gente pode coexistir bem. Eu não preciso... O YouTube não precisa concordar com tudo que eu digo, nem eu concordar com tudo que a rede quer. Eu sei que o meu tipo de trabalho não é o que a rede quer. Mas a gente pode conviver. Não é isso que é a democracia, que a rede fala, princípios democráticos. Então é isso aí. Eu consigo coexistir num espaço onde eu não sou bem-vindo. É só não asfixiar tanto o trabalho. Então a gente pode coexistir. Eu sei que as redes não querem que se traga nada sobre as coisas que Israel está fazendo. Mas elas vão aparecer. Porque elas estão acontecendo. Enquanto eu estiver na rede, eu vou trazer. Pode ficar só cinco pessoas aí assistindo, que eu vou trazer a realidade sobre o que está acontecendo. O cara vem aqui e diz, eu não estou aqui para ver isso. Então não fique aqui. Desde o início, a proposta, eu vou colocar as coisas que eu encontro por aí, que eu julgo importantes, sobre aquilo que acontece. Eu não estou agradando o público. Eu estou colocando pautas. Acompanhe as pessoas que veem que aquilo é importante para a formação da sua compreensão. Aquelas que não veem, existem tantos outros canais por aí. Então é nesse nível de honestidade que eu quero lidar com vocês. Quando eu erro, eu faço um vídeo admitindo que errei. Já fiz isso algumas vezes aqui no canal. Mas dada a prudência que eu tenho na hora de escolher as discussões, eu tento fazer com que os erros sejam os mínimos possíveis. Eu odeio errar e eu não me permito errar tanto assim. Às vezes eu me massacro bastante, mas eu não gosto. Então, mas quando eu erro, eu admito. Agora eu vou dizer, a rede está errando. E olha que eu tenho muita paciência para as coisas que a rede faz. Reclamo muito menos do que deveria. Sou bem diplomático. Então é isso, está feita aí a minha reclamação. Espero que pelo menos esse vídeo chegue até vocês. E aí amanhã vai ter menos discussão, porque eu já perdi toda a minha manhã por causa dessa merda que a rede fez, entendeu? Mas enfim, né? Vamos ver, né? O canal estava... Quando o canal começou a chegar a 10, 15 mil pessoas, no final do ano passado, aí teve um crescimento aí, pensei, será que os caras vão deixar mesmo assim crescer? Porque já aconteceu outras vezes. O canal já era 10, 15, aí começa as pessoas reclamaram. Eu não estou sendo notificado, fui desinscrito, e daí eu já sei que existe uma tendência ali de desinflar. Por quê? Porque eu também não impulsiono o vídeo e nem vou. Eu não vou promover vídeo, eu não vou pagar a rede para oferecer o meu vídeo. Boa parte dos canais fazem isso, tá? Boa parte. Porque boa parte dos canais não são pessoas, são produtoras. Existe uma diferença. Existe o trabalho autoral do cara que está ali fazendo e existem equipes. Esses canais são equipes com produtores que separam o dinheiro para promover e pagam a rede para alavancar certos vídeos. Tanto é que tem vídeos do cara que vai ter um monte, outros vão ter menos. Aí tu vê que não existe uma constância. No meu aqui é assim, 5, 6, 7 mil, todos os vídeos. Aí quando cai, cai todos. Ou seja, é orgânico. Porque eu não vou pagar a rede para oferecer meus vídeos. Eu vou continuar não fazendo isso. Eu comecei aqui com 5, depois foi 10, 15 e o canal cresceu organicamente. Eu nunca sequer promovi um vídeo. Eu nem sei nem como fazer isso. Eu nem sei como alavancar um vídeo. Como patrocinar, pagar para aparecer para as pessoas. Boa parte dos canais fazem isso. Eu não vou fazer. Eu vou seguir não fazendo isso. Se é o que a rede está procurando, né? Ó, viu como tu pode crescer? Não, não vai rolar. Isso não vai rolar mesmo. Não vou pagar para a rede. Muito pelo contrário. Eu estou produzindo vídeo. Eu tenho que ser pago. É até melhor por isso, pela rede. Então é isso. Vamos ver se esse vídeo vai chegar até vocês. Peço desculpa pelo tempo, mas eu estou bem irritado. Se não parece, é porque eu tenho uma cara de paisagem que eu desenvolvi ao longo da vida, dada a atividade que eu sempre exerci. que eu sou professor, fui coordenador e já fui diretor de instituição educacional. Então a gente vai aprendendo a não externar o nosso ódio extremo quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta. E até é da minha própria índole, né? Ser uma pessoa que responde racionalmente quando alguma coisa ruim acontece, né? Eu sempre tento achar uma saída. Mas eu vou dizer, cara, estou bem irritado, assim. Bem irritado, né? E não tem muito o que fazer mesmo, né? Eu só pedi desculpas para vocês por estar lavando essa roupa suja, mas eu acho que eu tinha que ser transparente com vocês quanto a essas dificuldades que eu passo. Até para vocês perceberem que todos os vídeos, todos os dias estão lá às oito da manhã. Se não chegar é porque não notificaram vocês. Eu sou bem disciplinado. E agradecer a vocês, porque se o canal está aí é porque vocês tanto apoiam quanto compartilham com amigos. Tem gente que o cara assiste e indica para a mulher, depois o casal assiste e indica para o filho, que às vezes indica para os pais. Mas é o que mantém o grosso do canal, assim. A existência dele é a organicidade. Porque apesar de todos os boicotes algorítmicos, a humanidade ainda existe. Existe o elemento orgânico, ainda bem, que mantém as coisas funcionando e dá algum nível de criticidade à existência humana. Se não fosse isso, a gente já estaria completamente perdido. Mas enfim, né? Então eu vou parando por aqui e tchau para vocês.